Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui. Hoje eu vou te mostrar os bosques de Palermo. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa as notificações, porque assim você vai ficar sabendo todas as novidades que eu gravo, sempre estou mostrando por aqui, as coisas de Buenos Aires e os lugares para você conhecer. Então, vem comigo que eu vou te mostrar vários aspectos aqui dos bosques de Palermo e um pouquinho da história daqui também. Uma coisa muito legal aqui no parque é que toda a área tem a ciclovia do lado. Então, assim, você vê as pessoas andando de bicicleta, de patinete, correndo ao lado da ciclovia. Também sempre tem uma pista para a pessoa fazer atletismo, correr, caminhar. Isso em todo o complexo verde, tanto no Parque 3 de Fevereiro, quanto na parte ali que rodeia o Planetário, também perto do Jardim Japonês, na parte do Passeio de la Infanta, onde ficam os bares, que fica debaixo ali da linha do trem. Ou seja, é muito grande e é muito, assim, conectado com a parte de bicicleta. E tem esses pontos onde você pode retirar a bicicleta gratuita. Enfim, as pessoas fazem exercício aqui o tempo todo, durante a semana, de manhã, de tarde, de noite. E final de semana fica cheio também, mas é, assim, bastante movimentado em relação a esse tipo de circulação de veículo recreativo. Então, é muito legal. Aqui em volta do lago do Parque 3 de Fevereiro, é onde as pessoas mais caminham. As ruas ficam fechadas, tá vendo? No final de semana aqui não passa nada de carro. E é onde as pessoas ficam dando voltas. Não é um circuito muito grande, mas você, caminhando, você consegue ver, de repente, a mesma pessoa passando por você umas seis vezes. A pessoa sai correndo, você vê, ih, já passei por essa pessoa, já passei por essa pessoa. Porque não é muito longo. Mas é bom pra caminhar, você consegue, assim, num ritmo, assim, caminhando rápido, você consegue dar uma volta nesse circuito em uns 12 a 15 minutos. No meio desse circuito, no meio mesmo do Parque 3 de Fevereiro, fica o Rosedal, que é aberto. Todo dia, de nove até as cinco da tarde e no verão até as sete. Eu não vou falar sobre o Rosedal, não. Se você estiver assistindo esse vídeo, dependendo da época que você estiver assistindo, dá uma olhada. Vê se aqui em cima tem um card. Se tiver um card, pode apertar ali, que é meu vídeo completo sobre o Rosedal, a história do Rosedal. Muito bacana. Agora, se não tiver o card, quer dizer que eu ainda estou produzindo esse vídeo, tá? O Rosedal faz parte dos bosques de Palermo. E ele fica bem no centro desse circuito que as pessoas caminham. Dá pra entrar por um lado, dá pra sair pelo outro, tem a ponte. E ele vai dar o acesso pro passeio de La Infanta, que é onde ficam os barzinhos. Que atualmente é o maior boom gastronômico de Buenos Aires desde 2018. Eu vou mostrar lá também, porque teve uma reforma, então tem vários lugares. Tem barzinhos, restaurantes, bastante coisa bacana de gastronomia. E eu vou mostrar isso daqui a pouco. Em frente ao Rosedal tem o Museu Sivoli. Muito bacana esse museu. Todas as quartas-feiras a entrada é gratuita. E aí depois você pode visitar esse café, que é o Café Sivoli, que fica aqui de frente pro jardim. Eu me lembro que no verão eu vim, tava um calor, a benção. Eu sentei do lado de fora, tomando uma taça de vinho rosê, geladinho, tava uma delícia. Hoje eu optei por essa torta de maçã quente com uma bola de sorvete de creme, que tava uma maravilha, com canela, um café, tava ótimo. E aí aqui é o café. Ali atrás é de galerinha do café, tem que ver o dia pra comprar. E o café fica aqui dentro. Ele é totalmente integrado com o jardim. No entorno do Parque 3 de Fevereiro, que são os Bosques de Palermo, você encontra o Planetário, que é uma visita incrível. É o Planetário Galileu Galilei. Você pode comprar os ingressos pela internet e ali acontecem espetáculos abertos ao público e pra estudantes. Vale super a pena. Eu tô aqui no Passeio de la Infanta. É um lugar que fica em cima, aliás, aqui embaixo, da linha do trem. Aliás, o trem fica aqui em cima, esses arcos. Cada arco desse tem um restaurante e um bar. E essa mesa que eu tô é super concorrida, porque ela é um balanço, tá vendo? Uh! Fica do lado de uma sorveteria. Todo esse Passeio de la Infanta foi reformado. Aqui era uma zona caída, assim. Depois da reforma, virou um boom gastronômico desde 2018. Isso falado pela The Pork, que é um blog importante, né, de gastronomia. Então, tem de tudo. Tem cachorro-quente, tem churrascaria, tem coisa de sushi, vários lugares pra cerveja. Churpa artesanal, vinhos, boates. Cara, é muito legal, é bem animado, tanto na parte da tarde, finais de semana, à noite. Realmente é um lugar bastante cheio de gente, tudo bonitinho. À noite eles botam essas luzinhas, tá vendo? E tem uma variedade gastronômica bem legal. E fica também nos bosques de Palermo. Quer dizer, dentro do complexo do Parque 3 de Fevereiro, bem em frente ao Rosedal. Ali você pode ver o carrossel. Várias fotos aqui de Buenos Aires aparecem. Esse carrossel, tá vendo? Ali atrás. Tem uns 3 ou 4 carroceis desses espalhados aqui pelos bosques de Palermo. Inclusive no ecoparque também. Então, aqui é grande, tá vendo? É tipo um corredor, onde tem os barzinhos de um lado. Atrás dos barzinhos tem também uma outra parte pra sentar. E aqui desse lado, a parte aberta. E ele é totalmente integrado com a pista de atletismo. Cada parzinho tem uma música. Enfim, vale super a pena conhecer. É o ponto alto aqui. Um dos pontos altos dos bosques de Palermo. Mais do que praticar esporte, andar de bicicleta, andar de pedalinho, correr pelo parque, conhecer toda a parte de museus e a vida gastronômica que os bosques de Palermo oferecem, vir aqui faz parte da vida do porteio, né? Muita gente conhece, vem, os turistas também aproveitam. E isso que é a beleza desse lugar, né? Os bosques de Palermo, na verdade, o parque 3 de fevereiro, foi o primeiro parque público aqui de Buenos Aires. O governador da província de Buenos Aires, lá em 1830, comprou muitas terras aqui. Toda a região de Buenos Aires era desenvolvida ali perto da Praça de Maio, né? Aqui eles falam Praça de Macho. E ali eles faziam... Toda a cidade nasceu ali, né? Essa região era desabitada. Até que esse senhor, que era o governador, que é o Juan Manuel de Rosas, comprou terras aqui, fez a casa dele aqui e foi desenvolvendo todo o paisagismo, né? Inclusive o paisagista Carlos Taiz, que é o mesmo cara que dá o nome ao Jardim Botânico aqui de Buenos Aires. Tem card aqui falando sobre isso, se não tiver, quer dizer que eu tô desenvolvendo esse vídeo também. Jardim Botânico de Buenos Aires é ótimo, super legal. Mas eles fizeram todo esse paisagismo, foram desenvolvendo essa região, onde é hoje o Parque 3 de Fevereiro. Inclusive esse nome, Parque 3 de Fevereiro, é relacionado à data da batalha que Juan Manuel de Rosas perdeu essa batalha. E aí toda a terra dele foi desapropriada e aí fizeram o parque, primeiro o Parque Público de Buenos Aires. Então assim, muita história nesse parque, mas o que vale a pena é conhecer, eu queria que vocês soubessem, se animassem pra vir, porque essa foi a minha dica. Então, se você gostou da dica, curte e não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ativar o sininho e até a próxima!